Caro Sr. Presidente e restantes membros da Mesa do Congresso, caro Sr. Presidente em exercício e restantes membros do Conselho de Jurisdiação Nacional, caro Presidente do PSD, Dr. Rui Rio, caras e caros companheiros, congressistas, observadores e convidados. Tal como todos os outros, também este Congresso nos traz grandes desafios. O PSD é grande porque se desafia permanentemente, porque olha de frente para as dificuldades que o país atravessa e porque sabe aproveitar os bons momentos para os tornar menos maus. E por isso trago aqui mais um desafio. Algo em que nos empenhámos muito, em que o partido apostava fortemente e que devemos continuar a apostar. Falo da formação dos nossos quadros, da formação dos nossos militantes. O PSD sempre se afirmou como um partido de militantes, mas em que a sua formação era absolutamente essencial. Mas mesmo como partido de militantes, sempre atraiu os melhores quadros de cada geração. Os militantes do PSD sempre souberam afirmar a sua capacidade técnica e política em todas as matérias necessárias ao desenho de políticas públicas e sempre souberam afirmar a sua cidadania. Lembro-me de muito jovem, eu ainda, na JSD, nos idos anos de 1976, receber formação específica para dirigentes associativos que abrangia um vasco leque de matérias, formação essa ministrada na velhinha e já desaparecida Fundação Oliveira Martins. E também dos anos da Quinta da Riba Fria. De pequenino se torcia o pepino. E os jovens de então, atuais dirigentes alguns, mas todos cidadãos de corpo inteiro. Não digo que nestes mais de 40 anos de história do partido só tenha havido formação de quadros nos primeiros anos da nossa democracia. Estaria a ser injusta e mais do que isso, se o dissesse, estaria a mentir. Não é verdade. Tem havido sempre formação. Mas no mundo atual, temos absolutamente de fazer a diferença. Neste mundo em transformação, a cidadania deve ainda ser mais afirmada. Ouvimos aqui uma moção em que se evidenciava este admirável mundo novo, em que se evidenciavam os desafios lançados por esta sociedade tecnológica no mundo do trabalho, na economia e até nas nossas relações pessoais. Sabemos que esta transformação da sociedade também traz, talvez como dano colateral, uma profunda descrença na política e nos políticos. A sensação que me dá muitas vezes é que as pessoas, os cidadãos, consideram que as políticas públicas devem ser asceticamente desenvolvidas em laboratórios, recorrendo apenas à evidência científica, sem em qualquer intervenção da política e dos políticos. E essa descrença na política e nos políticos deve ser contrariada. E deve ser contrariada pelo exemplo que este partido pode dar. Aristóteles dizia que a política não se pode separar da ética, pois só com a busca da virtude e da verdade se descobrem as formas de assegurar a felicidade coletiva, que é o objetivo da política. Temos de ser o testemunho dessa ética. Temos de demonstrar aos nossos amigos, conhecidos, colegas, vizinhos, pessoas com quem nos cruzamos no nosso cotidiano, nem que seja apenas por uma vez. Aquilo em que acreditamos e a justeza e bondade daquilo em que acreditamos. E devemos fazê-lo pedagogicamente. Fazer políticas públicas hoje é recorrer à evidência científica, a critérios de eficiência e eficácia, a racionalização de custos, etc. Mas é também chegar à tal felicidade coletiva de que falava Aristóteles. E nós acreditamos que a social democracia é o caminho para atingir essa felicidade coletiva. Acreditamos nos valores reformistas e humanistas. Acreditamos na igualdade de oportunidades à partida. Acreditamos no Estado de Direito. Acreditamos na justiça social. E os nossos militantes são os mensageiros, são os portadores dessa nossa palavra. E precisam de ser os melhores entre todos. Os nossos concidadãos têm de reconhecer nos nossos autarcas, nos nossos sindicalistas, nos nossos atores políticos, a capacidade e a verdade e os valores que afirmamos. Por isso, a aposta na formação dos nossos militantes tem de ser forte. O Partido tem de fornecer os instrumentos para transmitir essa mensagem. E esse trabalho tem de envolver todas as estruturas do Partido. As de base local, conselhias, estruturas distritais, estruturas nacionais, autarcas de freguesia, deputados municipais, vereadores e presidentes de Câmara, deputados dos Parlamentos Nacional e Europeu, envolvendo as organizações especiais JSD, TSD e ASDE, com o objetivo de passar a nossa mensagem e comunicá-la eficazmente. Porque, como disse Sá Carneiro, nosso fundador, a social-democracia é movimento constante para a realização concreta do bem das pessoas e, por isso, de persecução do bem comum. Social-democracia é processo inovador e realista, dinâmico e dinamizador. E é por isso que temos de viver em todos os calões do Partido e em todo o país. Disse, viva o PSD e viva Portugal! O PSD e viva Portugal!